Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Detone na área, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E tamo aqui com mais uma corrida no PS3, então deixa o seu like aí, se inscreva no canal pra mais corridas E vamos lá, o link dessa corrida tá na descrição, se você quiser pegar pra correr com seus amigos Vai lá, manda bala, adiciona lá no social club e boa corrida aí pra vocês, manda corrida top E vamos lá ver como que é essa corrida desse criador Eu gosto muito desse criador, apesar dele ter parado de fazer as corridas, mas vamos terminar de fazer todas as corridas deles aí do canal Fora as outras também de outros criadores que também pararam, mas eu vou trazer tudo aí pra vocês, ok? E vamos lá, vamos ver como vai ser essa corridinha aqui, mano, eu nem vi quantas voltas eu coloquei, mano Tá o pessoal em peso aí, ó, e vamos lá Vambora, mano, eu tô muito perto da TV, se eu não me engano, eu tô um pouquinho perto demais, mas vamos lá Pelo menos dá pra me olhar o minimapa de vez em quando Eita, eu fui olhar e errei Paga de sambar A briga ali tá feia dos dois, ó Não carro, não, filha da mãe Aí, pronto Nossa, todo mundo aqui já Mano, onde o cara tem na cabeça de colocar o checkpoint aqui no morro, mano? Opa Todo mundo passou lotado Olha o menino renegado aqui na frente Ih, caiu o renegado Oi Só fui falar o nome Tava difícil aí, conseguir entrar na corrida Agora conseguiu entrar, mas caiu Complicado, nossa Vamos lá, vambora Vambora Vambora, vambora Nossa, o checkpoint é aqui, mano Eu tô precisando que ela já vá pra fazer o O-Rider É que eu tô olhando o minimapa, então por isso tá tranquilo pra mim Mas tem hora que eu não olho, ele me quebra a cara Vambora Vambora, mano Não sei quem tá aqui na fé Eu acho que é o Loot Gamer É isso mesmo, é o Loot Gamer Bom, agora é o O-Rider, hein Vamos lá, vamos lá O-Rider não, é um espiralzinho, né Vamos subindo Sobe que sobe, mano Vamos subir Ah, não acredito Se fodeu Ele vira um O-Rider ali, mano Não é só espiral Ali trolou, mano Que trolagem é essa, meu Mas como que eu vou saber a hora certa, mano Sobe, sobe Sobe, filha Filha da mãe Eu vou ter que ir Aí, agora É agora Vai Eu já peguei o checkpoint Eu vou poder ir embora Mas eu vou continuar aqui Pra ir certinho Pô, faltou um ali, hein Faltou um pra acertar o checkpoint certinho Mas consegui acertar Tá ótimo Tamo em Tamo em primeiro Tamo em primeirinho Acertamos aqui, mano Show de bola essa corrida, mano Vai vendo O melhor que essa corrida Tá aqui no canal, gente Não esqueça aí De clicar no botãozinho de gostei E dar essa força aí Mano, sendo inscrito no canal Tá perdendo o que, mano Se inscreve aí no canal, mano É de graça, meu Se inscreva aí no canal Pra dar essa força aí, mano Seja mais um da família Detone aí, ok Quer entrar no comando? O link tá na descrição, ok Entra lá no comando Tem uma mensagem minha lá Deixa o seu WhatsApp também Que você participa do grupo do WhatsApp, mano Que a gente converse com a gente aqui, ó Respeitando as regras aqui, ó Tudo em família Tá bom, gente? E vamos lá Vamos pra segunda volta aí Eu tô sambando aqui muito Sambando horrores Tem alguém que tá na minha cola aqui atrás, mano E vamos lá Opa Só o Drift Insano aqui, mano Alguém errou ali Quem tá em segunda ali na minha cola, mano Tá no meu rabo aqui, mano Que isso, jovem Delícia, mano Vamos lá Vamos correr, mano Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Não é o All Rider Eita, olha os meninos Tudo voando aqui, mano Vai vendo Eita, eita Eita Eita, eita Eu já sambei de novo, mano Eu odeio corrida na terra, mano Nossa, bola descendo, mano O louco, bicho Nossa, tem alguém que tá na minha cola, mano Se eu errar aqui Já era Por que eu fui abrir o bico? Ah, se eu fudeu Vamos tentar ver se eu consigo, mano Ah, eu entrei errado Não acredito, mano Vamos ver Vamos ver agora Vai, sobe, mano Aí, subiu Subiu Agora só tem que ver a hora certa De eu fazer isso aqui, ó Bom, já peguei o cheque? Eu nem sei se eu peguei, mano Mas vamos Vamos lá de novo Peguei Peguei Vamos lá Mas jongei pra ir primeiro, mano Caraca, mano Já a segunda corrida que eu tô gravando Eu vou chegar em segundo, mano Ô, louco, bicho Vamos voar, mano Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Em segundo Terminei em segundo Vai vendo Eu acho A corrida ficou um pouquinho curta, gente O que eu vou fazer? Vou fazer um repeteco Eu vou Chamar os pessoal do comando pra vir E vamos fazer GTA GTA ou padrão Eu vou ver se vai ter outra gente Porque quando não tem gente do comando Corre um pouco do risco da pessoa não respeitar as regras que a gente tem aqui no comando, ok? Então, ou padrão ou GTA Eu vou conversar com o pessoal aqui E a gente já vê, ok? Então, já volta aí, pessoal Aguarda aí A few moments later Tamo de volta, gente Mesma corrida Com chuva É... Padrão É... Nível de procurado Um monte de coisa Só sei que vai dar merda Vamos dar merda de novo Vamos ver Vamos ver como vai ser, mano Já vai ver quantas pessoas vão me enrodar logo de cara, mano Porque os pessoal não perdem tempo Aquela outra... Aí, ó Já falei que vai me enrodar Mas eu vou descontar Eu vou descontar a rodada Olha esse pessoal que safado, mano O pessoal deixou eu ir, mano Fica da mãe Olha Eu sabia, mano Eu ia rodar Eu ia dar só o totózinho, mano Mas o Pedro, né? Que tentou me trocar aqui, mano Fica da mãe Não deixou eu subir, não Eu vou girar o João de novo Eu vou girar o João de novo Vai, João Vai, João Vai, João Vai Eu vou trocar o João Ai, mano Eu vou aproveitar essa chuvinha aqui Só pra trocar, mano Mas não deu, não, mano Descorrega muito, mano Tem que ser no asfalto isso Hoje é o dia do desconto É o dia do pessoal que fica me julgando Nossa, mano Passei por baixo do maninho aqui, mano Que doideira Que isso, granola Vamos passar aqui Passar na pele Eita Ah, eu coloquei trânsito também Na corrida Mano, eu deixei tudo ligado, mano Só a única coisa que mudou aqui foi chuva Eita Nossa Tudo mudou da cara aqui Vamos lá Vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos simbora, mano Eita, mano Essa corrida vai ser muito bug Muito bugada Com tudo isso Apesar que a taxa de FPS Se mantém Quando tá um Um clima assim No jogo Não muda muita coisa não Vamos lá, maninho Eu tô com Ai, mano O cara freou ali, mano Pra quê, mano? Eu tô brabo Vamos ver se vai dar certo Com chuva Errou Certo não vai dar não, né? Mas vamos lá Coloquei duas voltas, hein? Duas voltas pra brincar Vamos lá, Pedro Ai, mano Não deu Eu tenho que entrar um pouquinho de lado Vamos ver se eu consigo Vai, Pedro Vai, vai, vai Aí, ó Aqui assim, ó Assim, ó Aí, mano Consegui Aí, sobe aqui Retinho Retinho Pega o cheque Eu não peguei o cheque Não acredito, mano Não peguei o cheque Mas peguei agora Tá ótimo Quem tá em primeiro Renegada Renegada em primeiro, ó Tava sofrendo na internet Caiu na corrida anterior Mas voltou nessa, hein? Vamos lá Vamos lá, vambora Conseguimos aqui Segunda volta Vamos subir no mato Vamos pro mato Vamos pro morro Sobe o morro Taca-lhe pau, mano Taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe pau Nesse carrinho Ó o Renegado aí, ó Não vai me girar, não, mano Não vai me girar, não, meu É o louco, bicho Eu que posso fazer isso, só Maldoso da minha parte, né? Ai, mano O início aqui foi da hora, mas O Pedro quis me trolar Eu acho que foi o Pedro, né? Sei lá Nossa, eu diria Que horrores Vamos lá, mano Vamos lá Vambora Vai cá Vambora Nossa, tá todo mundo girando Essa água doida aqui, vai Ah, carro Sai da frente, filha da mãe Tem umas pedrinhas aqui Vambora Salve aí, Renegado Salve a todos que estão participando aqui Da corrida E vamos lá, mano Sai da frente, Satanás Eu nem vi, mano Que tava pegando o vácuo, mano Eu nem vi que tava pegando o vácuo Eu esqueci desse detalhe, mano O vácuo e a Ju tá ligado Nossa, mano Tá todo mundo travado aqui, Dani Será que vai? Não Será que vai? Não Será que vai? Não Vai nada, mano Nossa, mano Que altura aí Pra quebrar assim Pra explodir Tá louco, bicho Agora vai, vai Nossa, quase errei, mano Mas tá indo Tá indo Vai, vai, vai Aí Tá indo, tá indo Agora só pegar o checkpoint Aí, mano Pegamos o segundo Não, o segundo não Estamos no primeiro Aí, mano Vambora A partir do vácuo aqui Da hora Passei por debaixo do renegado Aí, vamos terminar a corrida Isso aí Terminamos em primeiro Dessa vez Então é isso aí Gente Valeu por ter assistido O vídeo até aqui Não esquece de clicar no botãozinho De gostei Se inscreva aí no canal Pra dar essa força Se quer mais vídeo de PS3 Deixa aí no comentário Ok? Se inscreva aí Fechou? E até o próximo vídeo, pessoal Fui Tchau 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 Tchau